O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira com os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal para discutir o combate às queimadas. Na última sexta-feira, o governo autorizou as Forças Armadas atuarem na região. Na segunda-feira, o governo liberou 38 milhões de reais do orçamento do Ministério da Defesa que estavam contingenciados para as ações. O Instituto Nacional de Pesquisa contabilizou mais de 82 mil focos de incêndio de janeiro até segunda-feira, 51,9% do total na floresta amazônica. O número representa um aumento de 80% em relação ao mesmo período de 2018. Porto Velho, capital de Rondônia, uma das cidades mais afetadas, acordou nesta terça-feira com o céu mais limpo graças a uma chuva de cerca de 10 minutos na tarde anterior. O aeroporto, que na segunda-feira ficou fechado por cerca de duas horas por causa da fumaça, funcionou normalmente.